Olá pessoal, como prometido, dando continuidade à aula de probabilidade, certo? A gente viu o exemplo 1 e agora vamos ver o exemplo 2 e prosseguir com os exercícios de probabilidade. Muito importante, probabilidade é o tipo do assunto, é feito análise. A gente tem que praticar para aprender. A teoria é muito básica, mas o que importa é o exercício, tudo bem? Então vamos lá, exemplo 2. Uma comissão com 4 membros é escolhida aleatoriamente de um conjunto formado por 6 homens e 3 mulheres. Qual a probabilidade de a comissão ser constituída somente por homens? Veja bem, esse exemplo de probabilidade envolve muito análise combinatória. Se você não souber análise combinatória, vai ter grande dificuldade em muitas questões de probabilidade. Não que seja um pré-requisito para aprender probabilidade, mas para resolver as questões, sim, tem que saber. Então, por exemplo, formar comissões. A gente viu na aula de análise que quando você quer formar grupos, comissões, isso dá ideia de uma coisa que não tem ordem. Então isso dá ideia de uma combinação. Então formar uma equipe, formar um grupo, formar uma comissão, isso é combinação, combinação simples. Foi um assunto que a gente viu recentemente, uma das últimas aulas da gente de análise. Então, nessa questão, vamos lá, vamos resolver aqui. Uma comissão com 4 membros, certo? Então a gente sabe que essa comissão tem que ser escolhida de 4 pessoas, a comissão de 4 pessoas. E ela é escolhida de um conjunto formado por 6 homens e 3 mulheres. Então, primeira coisa, quantas pessoas existem aí? Se são 6 homens e 3 mulheres, nós temos 9 pessoas. Só que eu quero formar uma comissão com 4 pessoas. Então a primeira coisa que eu vou descobrir é o total de escolhas possíveis, que é o número de elementos do espaço amostral. O total de escolhas. Por feito, como eu falei, eu tenho 9 pessoas, que são 6 homens e 3 mulheres, 9 pessoas, e quero formar uma comissão com 4 membros. Então é uma combinação de 6, 4 a 4. Tudo bem? São 6, 6 não, pessoal. São 6 homens, mas o total eu falei aqui, 9 pessoas, não é isso? Então, são 9 pessoas, 6 homens e 3 mulheres. E dessas 9 pessoas, eu quero escolher 4 para formar a minha equipe. Então o total de escolhas é isso. Vamos calcular. Quem assistiu a aula de análise, isso é uma combinação de N e P a P. Então a gente deve saber. É N fatorial, que nesse caso é 9, sobre P fatorial, que é 4 no caso, 4 fatorial, e N menos P, 9 menos 4, 5 fatorial. Isso aqui no meu produtozinho, né? Então isso é a fórmula que a gente viu de combinação. Então calculando isso aqui, 9 fatorial é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Teoricamente eu iria continuar, mas como eu sei que ali embaixo tem um 5 fatorial, eu paro no 5 fatorial, porque vai cortar com esse 5 fatorial aqui embaixo. E o 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, e tem o 5 fatorial. A gente sabe que esse 5 fatorial vai cortar. E a gente vai simplificar aqui o que puder. Por exemplo, 3 vezes 2, 6. Já corta 3 vezes 2 com 6. Então eu vou ter, e pode cortar também, pode simplificar 8 com 4, vai ficar um 2zinho aqui. Então a gente tem 9 vezes 2, vezes 7. Então fazendo a continha aqui, vai dar 2 vezes 7, 14, vezes 9, dá 190 mais 36, 126. Pronto, fazendo a continha aqui, a gente viu que tem 126 possibilidades de escolha. Certo? Esse é o total de elementos do espaço amostral. Eu tenho 9 pessoas e quero escolher 4 para formar a comissão. Então são 126 escolhas. A pergunta dele é, qual a probabilidade de a comissão ser constituída somente por homens? Então, peraí, vamos lá. No meu evento, que eu vou chamar de A, evento A, eu quero que esta comissão seja formada somente por homens. Quantos homens tem? 6. Então, peraí, eu vou ter que, dos 6 homens, escolher os 4 para formar a comissão, que é exatamente o que ele está pedindo na questão. Ele quer saber qual a probabilidade de acontecer isso, de a comissão ser formada somente por homens. Então eu tenho que calcular a combinação de 6, 4, 4. Que seria 6 fatorial sobre 4 fatorial e 6 menos 4, 2 fatorial. Isso é a formulazinha de combinação. Foi vista na outra aula. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4. Por que eu vou parar nesse 4 fatorial? Porque eu vou dividir pelo 4 fatorial que tem aqui embaixo já. Vezes 2 fatorial, 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Aí eu vou cortar 4 com 4 e aqui vai ficar 15, fazendo a continha, não é isso? Veja aí, 6 vezes 5, 30 sobre 2, 15. Conclusão, qual é a probabilidade de acontecer o que eu quero aí? Certo? A probabilidade de acontecer o que eu quero, que a comissão seja formada somente por homens, é o número de elementos que tem neste evento, que é 15, sobre o número de elementos do espaço amostral, que é 126. A gente vai dar uma simplificadazinha nisso aí por 3, vai dar 5 sobre 42. E se você olhar, temos aqui na letra B, 5 sobre 42. Acabou a questão. Então veja bem, é uma questão de probabilidade que envolve bastante a ideia de análise combinatória. não por causa da probabilidade, mas para calcular o evento e para calcular o espaço amostral. Quer dizer, o total de elementos que existem nesse evento e nesse espaço amostral. Tudo bem? Quer dizer, se você não souber a análise, acaba se complicando em probabilidade por conta disso nos exercícios. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no exemplo 3. Exemplo 3, questãozinha do Enem, no ano passado, diz o seguinte. Em um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas, foram postados contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando suas relações em divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram esta postagem. O gráfico a seguir representa o resultado da enquete. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem Contos de Halloween, que é exatamente essa tabelinha que tem aqui. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, quer dizer, cada voto foi de apenas um visitante, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso, entre as que opinaram, ter assinalado que o Contos de Halloween é chato, é mais aproximada por... Veja só, essa questão é interessante, ela não é uma questão muito difícil. Deixa eu aparecer aqui, vê só. Ela não é que seja uma questão muito difícil, mas eu tenho certeza que muita gente erraria essa questão. Muita gente, numa prova do Enem, quando olhou essa questão, foi direto, dizendo assim, se você olhar ali, está dizendo que chato são 12% das pessoas. Quer dizer, 12 em cada 100. Então, teoricamente, qual é a probabilidade de você escolher uma pessoa e ela ter colocado como característica chato esse conto? Se você olhar ali no gráfico, tem 12% das pessoas, muita gente marcaria 12%. Isso seria um erro bem comum. Mas veja bem, ele não perguntou entre todos que votaram, ele opinou entre os que opinaram. E isso é a casca de banana que quebrou muita gente nessa questão, especificamente. Se você olhar para cá, na tabelinha, você vai ver que tem um não opinaram aqui. Deixa eu frisar aqui para você, certo? Chamar a atenção mesmo. Isso é aqui, olha. Esse não opinaram aqui, se você olhar, 21%. Se 21% das pessoas não opinou, quantas pessoas realmente opinaram? Vamos pensar. O total de pessoas sendo 100%, se 21% não opinou, então 79%, que é o que falta para o total, opinou. Então você tem que entender o seguinte, esse 79% é o espaço amostral. O número de elementos do meu espaço amostral seria 79% das pessoas. Vou chamar de X. Fica sabendo aqui que X seria o total de pessoas. No caso, até eu sei. 500. Mas isso você vai ver que não importa na questão. Certo? Então você tem que 79% das 500 pessoas, que eu chamei de X aqui, mas poderia colocar os 500, não tem problema nenhum. Só ia perder tempo na conta. Mas se eu perguntar assim, quantas pessoas opinaram? Por quem opinou, você teria que somar os 52% com 15% com 12%. Você somando isso aí, daria os 79%. Você tem que entender que o total, porque a pergunta dele foi exatamente em cima disso. Escolhendo uma pessoa ao acaso entre as que opinaram. Certo? Então, você tem que escolher uma pessoa ao acaso entre as que opinaram. Então você tem que ver quantas pessoas opinaram. Se 21% está dizendo que não opinaram 21%, então quem opinou foi, na realidade, 79% do total. O total é 500, eu chamei de X, indiferente. Agora, quem considerou chato? Aí o meu evento, chamar de evento A. Quem considerou chato foi, no caso, em número de 12% de X, que poderia ser 12% de 500. Isso é indiferente. Então eu tenho o total que opinou, que neste caso não é 100%, eu espero que esteja bem claro. E tem quem opinou como chato. Então qual é a probabilidade da pessoa ter opinado como chato? Vai ser 12% de X, dividido por 79% de X. Vou pedir ajuda aqui a meu amigo, para poder fazer essa divisãozinha aqui. Divide, por favor, 12 por 79, por favor. Aí você vai fazer essa divisãozinha, estou vendo só para a gente agilizar, mas é claro que aqui vai cortar o X, vai cortar o porcento, vai ficar 12 sobre 79. Esse X aí, se eu tivesse colocado 500, daria a mesma coisa. Tudo bem ou não? Então assim, fazendo a divisãozinha, encontraremos 0,15, mais alguma coisinha, isso é uma aproximação. Você fazendo a divisão, você vai encontrar aproximadamente 0,15, que está na letra D. Mas se você olhar direitinho ali, na letra B, meu amigo, tem 0,12. Olha a casca de banana. Tranquilo? 12% do total opinou como chato. Mas das pessoas que opinaram realmente, que foram 79%, esses 12% representam quanto? Aí você vai calcular a probabilidade disso. Então veja, é uma questão que um aluno bem preparado, um aluno que estudou, ele poderia verificar isso, mas muita gente passaria batido. Se o cara não estivesse bem concentrado na hora da prova, passaria batido. Tudo bem? Vamos ver, mais umzinho aqui. Exemplo 4. Deixa eu limpar aqui. Exemplo 4. Também do Enem. Diz o seguinte. O controle de qualidade de uma empresa, fabricante de telefones celulares, aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%. Se uma loja acaba de vender quatro aparelhos desse modelo para o cliente, qual é a probabilidade desse cliente sair da loja com exatamente dois aparelhos defeituosos? Muito boa questão. Então veja só. O cara vai sair da loja com dois aparelhos, porque no caso ele está dizendo que a empresa acabou de vender quatro aparelhos. E a pergunta dele é qual a probabilidade desse cliente sair da loja com exatamente dois defeituosos. Então, são dois defeituosos e dois não defeituosos. Está bem claro aqui que a chance do aparelho apresentar defeito é 0,2%. Então, vamos lá. Qual é a chance dele apresentar defeito? 0,2%. E outro com defeito? 0,2%. Agora, a gente viu hoje... Deixa eu até aparecer aqui para a gente deixar cara a cara aqui. A gente viu hoje que quando você sabe a probabilidade de acontecer alguma coisa, você sabe de não acontecer. É o que falta para os 100%, para o total. No caso, se a probabilidade de um aparelho apresentar defeito é de 0,2%, a dele não apresentar defeito é o que falta para 100%. Seria 99,8%. Vale a pena chamar a atenção para uma coisa. Às vezes, a probabilidade não vem em percentual. Por exemplo, se eu dissesse que a chance era de 0,2. 0,2 não é um percentual, é 0,2. Então, eu teria que ver quanto falta para completar um inteiro, que seria 0,8. Mas se eu falo por cento, eu tenho que ver o que falta para 100%. Isso é uma questão que eu tenho já experiência de ver os alunos errando besteira. Errando exatamente isso. Ele vê 0,2% e pensa que é 0,2. Aí ele vê que não apresentar defeito é 0,8. Não. Como é 0,2%, eu tenho que ver o que falta para 100%. De 0,2% para 100%, seria 99,8%. Então, ali, qual é a probabilidade do aparelho não apresentar defeito? Vamos colocar ali 99,8%. E outro aparelho também não apresentar defeito seria 99,8%. Notem. Eu estou calculando ali a probabilidade de pegar um aparelho com defeito, depois outro com defeito, depois um que não tenha defeito, depois um que não tenha defeito. Só que se eu fizer apenas isso, eu estou calculando a probabilidade de acontecer isso nesta ordem. De eu pegar um aparelho com defeito, outro com defeito, um que não tenha defeito e o último que não tenha defeito. Mas eu comentei com vocês hoje, na aula passada, que quando você multiplica, você está calculando a probabilidade de acontecer isso nessa ordem. E se eu não quiser nessa ordem, eu quiser em qualquer ordem, eu permuto. Então, vamos lá. Eu tenho que multiplicar isso aqui pela permutação desses quatro telefones. Esse é um detalhe, quando você entende, você mata um monte de questão. Se eu não permuto, eu estou calculando a probabilidade de escolher quatro telefones nesta ordem. Um defeituoso, um defeituoso, um não defeituoso e um não defeituoso. Mas eu não quero nessa ordem, eu quero em qualquer ordem. Então, eu vou fazer uma permutação desses quatro aparelhos, só que existem dois defeituosos que são repetidos e dois não defeituosos, que são repetidos. Então, isso também remete à aula de análise. Eu estou permutando aqui elementos repetidos. Defeituoso, defeituoso. Não defeituoso, não defeituoso. Dando uma arrumadinha isso aqui, vai ficar 0,2% ao quadrado vezes 99,8% ao quadrado. E calculando isso aqui, quem é a permutação de quatro? Quatro fatorial. Só que como tem dois repetidos e também tem dois repetidos, eu divido por dois fatorial vezes dois fatorial. Então, fazendo isso aqui, quatro fatorial é 24, dois fatorial é 2. Então, isso aqui vai ficar 24 sobre quatro, 6. Então, esse resultado aqui é 6. Então, vai ficar 6. Esse resultado aqui deu 6, né? Isso aqui, deu 6. Então, 6 vezes 0,2% ao quadrado vezes 99,8% ao quadrado. Se você procurar isso aí, teremos resposta letra C. Essa questão é muito parecida com o nascimento de filhos. Eu quero saber, um casal vai ter quatro filhos. Qual é a probabilidade de serem dois homens e duas mulheres? Essa questão seria o mesmo raciocínio. Homem, um meio. Mulher, um meio. Normalmente, deixa claro que é igual. Então, seria um meio vezes um meio, vezes um meio, vezes um meio, que é homem, homem, mulher, mulher. Só que como eu não pedi que fosse nesta ordem, eu faço uma permutação dos quatro com dois repetidos homens, dois repetidos mulheres. Então, essa história aí é muito importante você entender. Quando você multiplica, você está calculando naquela ordem. Mas se eu não quiser especificamente naquela ordem, eu permuto. Tudo bem? Ok, pessoal. Um abraço. Até a próxima aula. Mais uns exercícios de probabilidades. Até mais.